Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Ministério das Relações Exteriores é o responsável pela política externa brasileira. Acessora o presidente nas execuções das relações diplomáticas com estados e organismos internacionais. O ministério também é responsável por acordos bilaterais e multilaterais. Ministro, obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Vamos começar falando de eleições norte-americanas. As pesquisas mostram vantagem, nesse momento, do candidato democrata, Joe Biden, frente ao presidente Trump. Se Trump perder as eleições, como ficam as relações com um democrata? Bom, prazer estar aqui com vocês. O processo eleitoral americano é muito interessante, muito intenso. E, geralmente, ele se decide nas últimas semanas, se não nos últimos dias, antes da eleição. Por várias razões, porque o número de pessoas com simpatia democrata e republicana é mais ou menos o mesmo. Então, a eleição sempre depende de alguns, muitos, mas não tantos votos assim. E depende, claro, do colégio eleitoral. Então, depende de qual é a situação em cada estado. De maneira que a primeira coisa é que ela é muito imprevisível. Então, claro, a gente acompanha com grande interesse, porque também são sempre campanhas onde se debatem coisas que são fundamentais, não só, claro, para os Estados Unidos, mas muito determinantes para o mundo, de modo geral, sendo o país da importância que é. Mas, diante disso, a gente tem uma atitude de que nós estamos construindo uma parceria com os Estados Unidos. Uma parceria sólida, que já rendeu vários acordos em várias áreas, aí, defesa, tecnologia, comércio. E isso, nós acreditamos que tem um valor permanente, independentemente de quem esteja no poder, qual partido esteja no poder nos Estados Unidos. Então, nós, claro, olhamos com grande interesse, porque, digamos assim, acho que a forma de trabalhar sempre tende a ser diferente com o governo republicano ou democrata, mas o conteúdo que a gente quer dar e que estamos dando a relação, ele tem uma essência, digamos, ele tem uma identidade própria. E isso não tem por que mudar de acordo com o partido no poder nos Estados Unidos. Dito isso, é claro que a parceria entre os presidentes Bolsonaro e Trump tem sido fundamental para os avanços que nós temos conseguido. Mas eu não vejo, na hipótese de uma vitória do Biden, por exemplo, que se termine com esses entendimentos. Acho que tudo continuará, talvez, com alguns ajustes. Eu tenho certeza. Claro, sempre depende do interesse das duas partes. Então, essa é a situação, nós acreditamos que estamos fazendo, realmente, iniciativas de longo prazo e que perdurarão com os Estados Unidos. Ministro, Ernesto, é inegável que o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Trump têm afinidades. Os dois, o presidente Bolsonaro já esteve nos Estados Unidos por quatro vezes. Em duas ocasiões, foi recebido pelo presidente Trump. A preocupação que se tem é, com tantos acordos, com tantas negociações em andamento, eu tenho uma informação de pessoas ligadas à discussão de acordos bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, que é a possibilidade de anúncio de acordos até o fim deste ano. Eu queria que o senhor comentasse também. Então, ficaria, assim, por mais que os acordos são entre Brasil e Estados Unidos, as negociações não poderiam se tornar mais difíceis com a mudança de governo nos Estados Unidos? E quais são esses acordos que podem ocorrer até o fim do ano? Olha, bom, os acordos até o fim do ano, eles fazem parte do que nós chamamos o pacote comercial, que os dois presidentes prometeram e encomendaram, digamos, na reunião que eles tiveram em Mara Lago, em março. Nós temos aí praticamente prontos três acordos da parte regulatória, um acordo de facilitação de comércio, que facilita, enfim, o trâmite de aduaneiros e outras coisas, o acordo de convergência regulatória, que facilita toda a parte de normas técnicas, de que haja uma, não necessariamente uma harmonização de normas nos dois países, mas que a produção de normas, de regulamentos, seja mais compatível. E um acordo anticorrupção, que é um acordo para facilitar o exercício, digamos, das normas que afetam as empresas privadas, para que elas não se envolvam em situações de corrupção. Até que mês esses acordos podem sair? Olha, eu não quero prometer, mas estão todos muito próximos, né? Muito próximos. Pode ser em outubro, então? Pode ser em outubro, pode ser em outubro, idealmente, se for possível. Então, eles já fazem parte dessa nova geração de entendimentos que nós estamos tendo com os Estados Unidos, essa nova safra, digamos, de entendimentos. E são acordos, claro, regulatórios, que não afetam diretamente o acesso ao mercado, em termos de tarifas e direitos de importação, esse tipo de coisa. Mas eles, às vezes, têm um impacto até maior para o agente econômico, para as empresas. Ontem tivemos uma reunião, claro, por videoconferência do Fórum de CEOs, do Fórum de Autos Executivos Brasil-Estados Unidos, que não se reunia há vários anos, com muito entusiasmo, são dez chefes de empresas de cada lado, com muito entusiasmo e mostrando também que o dinamismo dessa relação, ela depende muito do setor privado. Então, esses acordos regulatórios são para facilitar a vida dos empreendedores, é uma lógica de relacionamento que depende muito do investidor privado. Mas mudando o negociador. É, não, pois é. Olha, é claro que o negociador sempre é determinante. Eu, pessoalmente, tenho tido excelente relação, tanto com o secretário de Estado, o Maicon Pompeo, quanto com o representante comercial, que seria o ministro do Comércio, o Bob Lighthizer. E graças ao desenvolvimento dessa relação pessoal, claro, no meu nível, assim como no nível dos presidentes, certamente no nível de outros ministros, também com seus contrapartes, com suas contrapartes americanas, e isso facilita, claro, facilita os entendimentos, porque se criou uma atmosfera negociadora muito boa, uma boa vontade negociadora, a noção de que nós, quando estamos tratando de um tema específico, estamos tratando, digamos, de um tijolo em uma construção que nós queremos, que é a parceria econômica do Brasil-Estados Unidos. Então, isso também facilita, quer dizer, quando você está tratando só de um problema específico, tentando resolver aquilo só na lógica daquele sistema, é mais difícil. Quando você introduz outros elementos, você tem uma facilidade maior de ter equilíbrio. Mas, claro, sempre sem esquecer a lógica de cada setor e de cada situação. Então, tudo é imprevisível, né? Claro. Mas, eu acho assim, a gente também não pode desperdiçar a relação de confiança que nós criamos, pensando que podem mudar os negociadores do lado de lá. Acho que nós temos que aproveitá-la ao máximo. Ao mesmo tempo, eu não sou pessimista em relação ao que poderia acontecer em um governo democrata, eu acho que viram outras pessoas nessa hipótese, com outro tom, mas, como tudo que nós estamos fazendo é pelo bem dos dois países, tenho certeza, por causa do Brasil, certamente, o nosso interesse, mas acho que o americano também, a gente conseguiria uma lógica, manter essa lógica de aproximação, sim. Ministro, na avaliação do senhor, nesse momento, como estão as relações entre Brasil e Estados Unidos? Qual a avaliação do governo, nesse momento, dessa relação? Olha, eu vou até citar algo que foi dito pelas autoridades americanas ontem, nessa reunião de autos executivos, que tem a parte governamental e a parte do setor privado. Do lado americano, disseram, olha, acho que a nossa relação nunca esteve tão boa, acho que a nossa avaliação também. do ponto de vista do Brasil. E isso depende, fundamentalmente, disso que eu falei agora, da confiança. Eu acho que, durante muito tempo, houve um déficit de confiança na relação. Nós, do lado brasileiro, sempre tínhamos um pouco, ou bastante, né, pé atrás, em relação aos Estados Unidos, olha o que eles querem, e do lado americano também, para onde vai o Brasil. E eu acho que, do ponto de vista brasileiro, a gente tinha um pouco a sensação, assim, olha, por que os americanos têm que querer fazer as coisas conosco, independentemente do que nós façamos? Não, isso não é uma negociação, né? Não é assim que você... Eles não têm obrigação de nos dar acesso ao mercado, não têm obrigação de investir no Brasil. É preciso criar um, né, não tem obrigação de assinar os acordos que nós queremos. Por exemplo, nessa área tecnológica, o acordo de salvaguardas tecnológicas, que depende de confiança, confiança política, confiança no conjunto da relação. Então, é isso que eu acho que nós estamos criando. Durante muito tempo, não todo mundo no Brasil, algumas pessoas acho que nunca quiseram, mas muitas pessoas queriam uma relação melhor com os Estados Unidos, mas não queriam fazer essa parte da construção de confiança. E o que os Estados Unidos estão vendo? Estão vendo que o Brasil, realmente, tem hoje, não simplesmente uma mudança pontual aqui, outra ali, mas tem uma nova inserção internacional, nós queremos realmente nos tornar uma economia dinâmica, de mercado, né, deixar de ser uma economia híbrida, meio estatal, meio privada. Não, queremos ser uma economia de mercado, aberta. E isso nos torna um parceiro óbvio para um país que também se construiu como uma economia dinâmica, aberta e de mercado. Ministro, e como o senhor recebe as críticas, né, existem algumas críticas sobre a relação Brasil-Estados Unidos, de que o Brasil estaria cedendo em muitos aspectos ao governo americano? Como o senhor recebe essas críticas e o que o senhor pode dizer sobre elas? Olha, eu acho que elas partem de uma lógica muito rasteira do que é uma relação entre dois países da dimensão Brasil-Estados Unidos. Então, como eu disse, é uma construção que nós estamos tentando erguer. Então, ela tem paredes, tem escadas, tem colunas e tudo isso, às vezes, quando você está construindo, você constrói primeiro essa coluna e depois aquela, né. Às vezes, você não visluma, vai ter só essa coluna? Não, é porque a outra ainda não está sendo construída. Então, existe um edifício que está sendo montado e, às vezes, as coisas não transparecem todas de uma única vez. Mas, eu acho que se nós não tivermos essa ótica de médio e longo prazo, nós não fazemos nada. Se nós ficarmos presos realmente na... E, em cada grãozinho aqui, vai ter um grãozinho lá, esse edifício aí vai ser aquela cabaninha que era antes, né, com alguma coisa ali, mas não vai ser o edifício que ele pode ser, pelo bem do Brasil. Acredito pelos Estados Unidos também, mas, claro, nossa ótica... Eu acho que o Brasil desperdiçou a oportunidade de ter esse edifício e ficou muito satisfeito com a cabana, porque não queria ter esse plano. Então, a gente tem já aportado resultados muito concretos. Eu acho que não dá para fazer esse balanço. Talvez alguém nos Estados Unidos possa... Claro, claro, a gente chama menos atenção do que os Estados Unidos aqui. Poderá dizer, não, o Brasil está ganhando mais do que nós, porque vocês deixaram o Brasil ter um acordo de salvaguardas tecnológicas, por exemplo, esse acordo aí da pesquisa em material de defesa, por exemplo, que é extraordinariamente importante para nós. Eles podem perguntar, em troca de quê? Então, mas acho que a lógica não é essa. A lógica é a construção da relação que depende da confiança e também a criação de interesses concretos. Mas é claro que, como eu disse, a gente também procura uma lógica dentro de cada setor, por exemplo, o setor de açúcar e etanol, onde queremos que haja benefícios, tanto para os produtores brasileiros, claro, quanto para os americanos, senão não é possível um acordo, se a gente não conseguir montar isso. Mas eu acho que hoje o que permite os avanços é essa dimensão ampla, essa lógica do longo prazo, do médio prazo. Isso é que dá esse impulso diferente na relação. Por isso que nós temos uma relação como acho que nunca tivemos com os Estados Unidos, porque existe esse plano, digamos, de longo prazo. E você pode assistir ao JTR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JTR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Ministro, a visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, aos alojamentos de venezuelanos em Roraima, durante a campanha presidencial, gerou muita polêmica. Como é que vocês, como é que o governo, como é que o Ministério das Relações Exteriores acompanhou aí essa repercussão? Exato. Bem, isso foi uma visita muito importante para, antes de mais nada, valorizar algo que acho que todos os brasileiros valorizam, que é a operação acolhida. Que é todo o esquema que é considerado uma referência mundial pelos organismos que lidam com refugiados e imigrantes, é considerado uma referência de acolhimento nesse tipo de situação. Os Estados Unidos já são doadores muito importantes para a operação acolhida, até anunciaram mais uma doação, que não vem diretamente para o Brasil, vem para os organismos internacionais, que aplicam depois na operação acolhida em Roraima e ao redor do Brasil, porque tem toda a interiorização dos imigrantes venezuelanos. Então, antes de mais nada, é isso. Valorizou, estive lá com o secretário Pompeo, marcando que é um projeto de referência. Isso, acho que é internacionalmente reconhecido. Ministro, mas a grande crítica é de que seria uma provocação, um alto funcionário do governo americano na região de fronteira e também em instalações militares. Como que o senhor respondeu a essas críticas? Em primeiro lugar, a visita foi à Boa Vista, porque é ali que está o centro da operação acolhida. Claro, tem em Pacaraima também, na fronteira, mas aí a logística é precária. Então, para que houvesse uma visita desse tipo, fizemos em Boa Vista. Se a operação acolhida fosse em Campo Grande, teria sido em Campo Grande. E por falar em Venezuela, o governo americano sempre falou em não descartar nenhuma possibilidade. O governo brasileiro já rompeu as relações com o governo de Nicolás Maduro há bastante tempo e a gente continua vendo essa situação crítica no país vizinho, que já foi um dos mais prósperos aqui da América do Sul. Com relação à Venezuela, não há mais o que fazer? Quais serão os próximos passos? Junto com os americanos, o que o governo brasileiro tem visto sobre essa situação? Bom, há o que fazer, certamente, e a Venezuela, isso tem sido a nossa percepção desde o começo e o nosso empenho, a gente não pode se dar ao luxo de não fazer nada. Por isso, porque a Venezuela pode ser um problema não só para Roraima, mas para o Brasil todo, para o Rio Grande do Sul, porque a Venezuela se tornou um paraíso de gangues criminosas, um paraíso de terrorismo, inclusive, um paraíso de narcotráfico. Isso afeta o Brasil todo, afeta a região toda. Então, imaginar que seja simplesmente um problema ali do norte, claro que tem o impacto da migração, mas é um problema para o Brasil todo. E a rede de crime organizado da qual o regime Maduro se beneficia é uma ameaça para a estabilidade, para a democracia em toda a região, portanto, uma ameaça para nós. Bem, nós continuamos tendo relação com a Venezuela, através do que nós reconhecemos e outros 50 e tantos países do mundo reconhecem como governo legítimo da Venezuela, que é Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, de acordo com a Constituição venezuelana. Então, isso também é importante corrigir essa percepção de que há uma animosidade, alguma hostilidade contra a Venezuela, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Venezuela é um país irmão. Nossa percepção é de que hoje o poder na Venezuela foi usurpado por alguém, por um grupo que, de acordo com a própria Constituição venezuelana, não devia estar lá, porque foi eleito de maneira fraudada e não foi reconhecido pela Suprema Corte legítima, que vive no exílio, mas que é legítimo. Então, nós estamos diante de uma situação, há um governo legítimo, que infelizmente não tem ainda o poder, e há um governo, de facto, ou melhor dizendo, um regime, que tem praticado as piores atrocidades do ponto de vista de direitos humanos, conforme reconhecido por uma missão de verificação das Nações Unidas. Então, isso tudo forma um quadro, olha, a gente não tem opção de não agir. Nossa Constituição, artigo 4, princípios de relação, das relações internacionais do Brasil. Independência nacional, bom, nós temos que preservar nossa independência, nossa soberania diante dessas ameaças aí do crime organizado. Prevalência dos direitos humanos, nós somos obrigados, é uma opção, está na Constituição. Nós temos que trabalhar pela vigência dos direitos humanos, sobretudo nos nossos vizinhos, ainda mais quando há crimes de lesa humanidade sendo cometidos, como a própria ONU reconhece aqui do lado da nossa fronteira. Autodeterminação dos povos, ora, o povo venezuelano hoje não tem autodeterminação. Os partidos foram dilapidados, políticos presos, torturados, amedrontados, intimidados, isso não é autodeterminação de ninguém. Então nós queremos ajudar, e isso está em todas as declarações, é que haja uma solução pelos venezuelanos, não há nenhuma interferência, mas eu comparo também sempre com a mobilização da comunidade internacional para o fim do regime do apartheid na África do Sul, entre os anos 80 e 90. Você poderia dizer que era uma interferência, uma ingerência nos negócios internos da África do Sul, mas que era uma coisa necessária do ponto de vista, digamos, da moral da comunidade internacional. Assim como hoje, acreditamos que a comunidade tem que se mobilizar pela Venezuela. Então, o que há a fazer? É mobilizar, mobilizar as pessoas, mobilizar a comunidade internacional para o que está acontecendo na Venezuela. No dia que o mundo inteiro enxergar, tenho certeza que não subsistirá esse tipo de atrocidade lá. Ministro, etanol. Um assunto bastante discutido é a prorrogação do acordo por 90 dias com os Estados Unidos para a compra do etanol americano sem tarifa de importação. Qual é o resultado desse acordo para a economia brasileira? Então, o entendimento foi de que nós prorrogaríamos a quarta por 90 dias de maneira proporcional, ou seja, pegando a quarta de 12 meses e dividindo por 4, né? E que nesse período de 3 meses, negociaríamos, como já estamos fazendo, a tentativa de uma solução de curto, médio e longo prazo, que inclua o açúcar, o etanol e o milho. São setores que se conjugam, porque, claro, temos no nosso caso a maior parte do etanol feito de açúcar, embora também em parte de milho, nos Estados Unidos basicamente de milho, então esses três produtos estão mais ou menos juntos. E já como parte, digamos, desse processo, já houve esse aumento da cota americana de 80 mil toneladas de açúcar, que é, enfim, é significativo, não é, está longe de ser o que nós gostaríamos, para um país tão competitivo em açúcar como o Brasil, mas já é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Então, o que nós estamos buscando é um entendimento entre os dois grandes produtores de etanol do mundo. Se nós tivermos um entendimento de qualidade, pensando também na questão da mistura do etanol na gasolina nos Estados Unidos, que aumentaria muito o mercado para o etanol se ele fosse implementado, pensando em como transformar o etanol numa commodity mundial, num produto que seria consumido ao redor do mundo. Ministro, a gente tem um minuto só para acabar o primeiro bloco. A gente tem novidades nessa negociação? Avançou essa negociação, já que essa prorrogação foi por um período determinado, justamente para que essa negociação ocorra? Isso. Então, tivemos esse avanço, que você pode considerar como parte da negociação, dessas 80 mil toneladas de açúcar dos Estados Unidos que nos foram concedidos. Mas, queremos muito mais e nesses três meses vamos tentar esse entendimento de longo prazo, que será bom para o setor dos dois países. Tá bom, ministro. O JR Entrevista faz um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre política ambiental e também vamos continuar falando sobre esse tema de etanol. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ministro, falando ainda sobre a questão do etanol, o setor da indústria e cana-de-açúcar reclama desse acordo. Diz que a safra no Brasil está alta e que a cada litro de etanol que entra no Brasil é um problema a mais para o setor. Como é que vocês estão dialogando em relação a isso? Nós sabemos do esforço que o setor privado fez para isso. Dialogamos com eles, tanto o ministro da Tereza Cristina, como o ministro Bento e eu próprio. E sabemos que é um sacrifício, digamos. Mas, por que ele é feito? Na expectativa de que nós consigamos algo melhor. Algo melhor do que nós tínhamos antes. Sem esquecer que nós também somos exportadores de etanol para os Estados Unidos. Nós exportamos mais ou menos a mesma quantidade que eles exportam para nós. Por diferentes razões, porque lá na Califórnia, sobretudo, o etanol de cana é mais valorizado que o etanol de milho, pela sua performance ambiental. Então, a nossa perspectiva, a maneira de ter esse espaço negociador de três meses era a extensão da cota e buscar uma solução durante esse período que seja melhor do que antes, que seja uma perspectiva de mercado melhor. E se não der certo, não deu. Mas nós acreditamos que sim, porque há esse impulso negociador americano. É a primeira vez que os Estados Unidos aceitam falar de açúcar junto com o etanol. Até agora, até ontem, praticamente, eles não aceitavam. Olha, vamos falar só de etanol e nos cobravam, digamos, em relação a compromissos que teriam sido feitos no passado ou não. Claro que a gente não está pensando nisso, porque existe uma situação, desafios que a gente reconhece, muito grandes para o setor de etanol no Brasil. Mas a perspectiva americana era, só quero falar de etanol, só quero falar de abertura total do mercado brasileiro. Isso já não é mais o que a gente está vendo. Está vendo? Entrou o açúcar na equação pela primeira vez e, concretamente, agora com essas 80 mil toneladas, que, assim, como eu digo, do ponto de vista de um país com a produção que o Brasil tem, é pouco. E não é esse, está longe de ser o nosso objetivo final. E vocês acreditam, o governo brasileiro acredita que o governo americano possa aumentar o percentual de etanol na gasolina lá? Acreditamos que sim. Eles já aprovaram, tecnicamente, o 15%, o E15, como se chama, de mistura. Nós temos 27%. Isso mudaria o mercado? Mudaria completamente o mercado. Mudaria completamente o mercado. Seria, enfim, uma benção para todo o setor de etanol, tanto deles quanto o nosso. É claro que lá existem correntes ligadas ao setor do petróleo, que também, enfim, cada país tem a sua lógica produtiva, e que, enfim, resistem a isso, mas está dentro do escopo, digamos, do que nós queremos falar e do que nós estamos negociando, a dimensão regulatória. Eu acho que o importante é que os setores de etanol do Brasil e dos Estados Unidos se vejam cada vez mais como, claro, concorrentes, mas, ao mesmo tempo, como cooperantes, digamos. Eles têm muitos interesses em comum, por exemplo, no aumento da mistura nos Estados Unidos. Seria bom para os dois. Por exemplo, na transformação do etanol numa commodity mundial. Então, é esse tipo de dinâmica com a qual a gente conta. Ministro, o Ministério das Relações Exteriores tem mais de 220 representações em todo o mundo. E uma das ações é prestar assistência aos cidadãos brasileiros. Como que o Ministério tem acompanhado a crise dos religiosos brasileiros em Angola? Sim. Não, isso acompanhamos com muita atenção e com preocupação. E temos falado com o governo angolano, antes de mais nada, para garantir que cidadãos brasileiros, que é o nosso dever de zelar por eles no exterior, na medida do possível, é claro, não seja um objeto de violência, não seja um objeto de discriminação ilegal, fora da lei angolana. E eu acho que, nessa perspectiva, conseguimos, pelo menos, que houvesse mais atenção do governo angolano para isso. Não houvesse violência, não houvesse tolerância em relação à violência contra brasileiros, no caso, brasileiros da Igreja Universal em Angola. E temos falado com o governo angolano, instando a que tudo seja feito dentro da lei angolana, é claro, não contestamos de forma nenhuma o processo legal em Angola, mas que tudo que tem a ver com a Igreja Universal, que é uma igreja tão importante para tantos brasileiros, que são membros, enfim. Então, é algo que o nosso governo, evidentemente, se interessa. Que haja, digamos, uma celeridade na solução das questões judiciais que se levantaram contra a Igreja e nenhuma discriminação. Então, isso que nós procuramos. Claro, sempre nessa dimensão de não interferir com a legislação angolana. Ministro, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro citou a questão da cristofobia no mundo, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Que relevância tem uma citação como essa, num discurso tão relevante para todas as nações unidas, para a ONU? Muito grande, porque, antes de mais nada, o que é preciso é que um problema como esse passe a fazer parte, em maior medida, da consciência universal, da consciência das pessoas. Eu acho que é preciso falar das coisas pelo seu nome. Nós temos uma preocupação, como vocês sabem, digamos, com a liberdade religiosa, sempre reconhecendo que há perseguição a pessoas das mais diferentes religiões, nos mais diferentes lugares do mundo, infelizmente. Mas, como um país de 90% de população cristã, nós nos sentimos especialmente responsáveis por chamar a atenção para as perseguições contra cristãos, pelo fato de serem cristãos. Isso acontece em vários lugares do mundo. Então, que um presidente do Brasil, um dos maiores países cristãos do mundo, coloque isso num discurso nas Nações Unidas, é algo que, antes de mais nada, faz as pessoas pensarem. Faz as pessoas se darem conta. O que é isso? Existe? Será que não existe? Começam a prestar atenção nos dados. Principalmente há estudos que mostram que cristãos são as pessoas que são mais perseguidas por razões religiosas no mundo. Então, quando questionaram que não existia cristofobia no Brasil, o governo não achou, então, essa uma repercussão negativa? Não, enfim, acho que não exista cristofobia no Brasil é ótimo, né? Mas o que nós queremos é, achamos que temos uma responsabilidade mundial, né? Que o Brasil está, sobretudo nas Nações Unidas, para falar não só do que acontece aqui, mas ter os olhos abertos para o mundo. Isso, inclusive, voltando, nossa Constituição, prevalência dos direitos humanos. E é importante que as coisas sejam faladas. Eu acho que, em muitos lugares do mundo, houve, ainda há, claro, problemas de islamofobia. E o fato de existir essa palavra e de ela ser objeto de debate, das pessoas falarem, é preciso fazer coisas contra a islamofobia em tantos lugares. Isso tem contribuído para que diminua a islamofobia. Então, o fato de se falar da cristofobia é a mesma coisa. E também acho que perseguição, claro, existe, né, infelizmente, assassinatos, queima de igrejas, etc. Ao mesmo tempo, eu acho que é preciso pensar no seguinte, existe mesmo em países de maioria cristã, muitas vezes, em certos setores, preconceitos contra o cristianismo. Existe, né, uma falta de atenção, às vezes, às raízes cristãs de certas sociedades. Então, isso também, de certa forma, é cristofobia. Mas, sobretudo, isso, fazer pensar. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Ministro, a gente tem mais um minutinho para encerrar esse bloco. Eu queria falar com o senhor sobre ajuda internacional. O governo brasileiro mandou uma missão ao Líbano logo após a explosão em Beirute. Qual o resultado de uma ação como essa e dessa ação, especificamente? Olha, em relação ao Líbano, é um país que é muito querido para tantos brasileiros, né, de origem libanesa. Somos o país que tem o maior número de imigrantes e descendentes de imigrantes libaneses no mundo. Somos, em grande parte, um país libanês, né? Eu também estive no Acre na semana passada, visitando Rio Branco e Cruzeiro do Sul. É um estado que foi formado, basicamente, por imigrantes que vieram do Nordeste e libaneses, né? Como eles mesmos dizem, se orgulham e é um orgulho para todos nós brasileiros. Então, é algo muito... o Líbano é algo muito presente para o Brasil. Então, fazer parte de qualquer processo de melhora, de reconstrução no Líbano é fundamental. Isso, né, houve uma mobilização enorme da comunidade libanesa no Brasil, fazer doações. Muitas ainda estamos procurando como fazer chegar ao Líbano. Isso, enfim, em relação às doações especificamente. E o fato de ter havido toda essa mobilização, a missão que foi lá, conduzida pelo presidente Temer, a pedido do presidente Bolsonaro, né? Isso deixou claro que também nós temos como fazer a diferença, ajudar, para além da reconstrução ali de Beirute, né? No próprio processo libanês, na medida que... né? Que sejamos bem-vindos para isso. Eu acho que somos e temos essa responsabilidade. Obrigado. O J.R. Entrevista faz uma pausa e no próximo bloco, as perspectivas para as relações internacionais no mundo pós-pandemia. Estamos de volta com o J.R. Entrevista. O nosso convidado hoje é o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ministro, para não correr risco, já que esse último bloco é um pouco mais curto, eu queria falar sobre o tema das relações com a China. A gente tem tido muita proximidade com os Estados Unidos. A China é nossa principal parceira comercial. As relações exteriores do Brasil, está deixando essa parceria comercial com a China de lado? Não, de forma nenhuma. Nós estamos com ótimas relações com a China. Até por coincidência, mas acho que é revelador. Outro dia, no mesmo dia que eu tive encontro com o secretário Mike Pompeo em Boa Vista, eu tinha tido um telefonema longo e muito produtivo com o ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi. De modo que temos uma parceria muito boa com a China. O comércio com a China tem aumentado, nossas exportações para a China tem aumentado. Desempenho excelente nesse ano, inclusive de pandemia, mostrando a pujança desse comércio. De modo que investimentos chineses também continuam chegando ao Brasil. É uma relação muito produtiva. O que existe é uma tentativa nossa de recuperar o tempo perdido com os Estados Unidos. E isso, de forma alguma, deve ser visto como algo contra a China. Mas, assim, existe uma divisão ideológica clara entre o governo brasileiro e o governo chinês. Isso tem atrapalhado, de alguma forma, as negociações no campo comercial? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. É bem, assim, eu acho que existe um pouco essa ideia de que há algum tipo de questão ideológica envolvida nisso. E não há, de forma nenhuma, bons negócios com a China, continuamos fazendo, acho que mais até do que anteriormente. Agora, tem um fato curioso para quem atribui algum tipo de opção ideológica. E diz, ah, agora a China é o nosso maior parceiro comercial hoje. Ora, durante muito tempo os Estados Unidos foram o nosso maior parceiro comercial. E, durante esse tempo, aí sim é que havia um posicionamento ideológico, muitas vezes, contra os Estados Unidos. Não se quis, por exemplo, fazer o acordo de livre comércio das Américas, que era uma ideia americana. Se torpediou esse acordo, quando os Estados Unidos eram o nosso principal parceiro comercial. Então, existe uma ligação assim que não é, não existe isso, de que você tem que ter uma opção de acordo também com o seu principal parceiro comercial. Nós vimos isso. Então, o fato de nós termos a China como nosso principal parceiro comercial, não tem uma perspectiva ideológica ligada a ele. Mas, enfim, então, eu acho que nós estamos prosperando em cada relação, de acordo com a lógica dessa relação. Agora, ministro, quais são as perspectivas para as relações internacionais no mundo pós-pandemia? Olha, há grandes desafios, né? Há grandes desafios. Nós temos conversado isso, enfim, eu tenho participado de vários debates aí com chanceleres. E o que eu tenho sempre repetido e procurando colocar, perspectiva brasileira, é que nós somos um país que hoje eu acho que está sentindo que o espírito democrático está brotando, né? Isso é a grande coisa do período que nós estamos vivendo no Brasil, mais do que qualquer outro. E queremos isso no mundo também. E acho que é o momento de isso acontecer no mundo. Que volte-se falar de democracia, liberdade. O presidente falou de liberdade na Assembleia Geral, e não simplesmente de eficiência econômica, e não simplesmente de multilateralismo. Não, falemos de coisas que estão na essência também de multilateralismo e que foram esquecidas. Então, é isso, é que esse novo mundo não seja um mundo tão indiferente ao tema da liberdade e da democracia como foi a globalização nesses 30 anos. Ministro, um minuto para encerrar, eu queria que o senhor falasse sobre acordos importantes, como, por exemplo, o acordo do Mercosul com a União Europeia. Também tinha tentativa de acordo do governo brasileiro com o NEFTA. Então, como que estão esses acordos e esses processos todos? Ótimo. Com a União Europeia e a EFTA também, nós estamos terminando o que chama a revisão legal, revisão jurídica, né? Para colocar o acordo pronto para ser assinado. Vamos ver quando é que ele pode ser assinado, ainda esse ano, talvez no ano que vem, especificamente o Mercosul União Europeia, que atrai tanta atenção. E depois, claro, uma vez assinado, a questão da ratificação. Nós estamos convencidos de que eles são acordos bons para o meio ambiente, que é uma dúvida de muitos europeus. Somos totalmente capazes de provar isso, que são acordos que têm reafirmação de cláusulas ambientais, não são acordos que vão estimular desmatamento, nem nada desse tipo. Tem surgido estudos aí que dizem isso, não há dados só o contrário, há dados que mostram o contrário. Nosso agronegócio não depende de desmatamento de forma nenhuma para ser competitivo. São acordos que vão além também do agronegócio, que tem muitos outros elementos. Então, são acordos que são bons também para as empresas, para os investidores europeus. Não são só para o nosso lado. Avanço a gente pode esperar quando desses acordos? Olha, se tudo der certo, poucos meses aí para a assinatura e depois o processo parlamentar de ratificação. Obrigado. Obrigada, ministro. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Bom, muito obrigado, ministro Ernesto Araújo, pela participação aqui no JR Entrevista. O programa fica por aqui e a gente se encontra numa próxima.